Olá, bom dia, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, eu quero passar para vocês uma informação aqui, uma dica muito maravilhosa dessa televisão da SEMPTOSHIBA é da mesma que eu consertei já hoje rapaz, ficou com a telazão aqui, a telazãozinha aqui ela passou mais ou menos um ano, boa, boa danada, e agora de repente deu esse problema quando ele me amostrou a foto que mandou para mim, um videozinho de 10 segundos a 20 segundos eu disse para ele, rapaz, isso aí deve ser um capacitorzinho que faz isso lá no Socket faz isso aí aí ele foi e deu essa terra para mim eu desmontei ela, já vim aqui no capacitorzinho aqui esse capacitorzinho aqui já oei lá o C902 não é ele até já removi aqui, de um lado não é ele aí já vim bem aqui embaixo também troquei esse aqui também que ele faz muitos defeitos parecidos com isso aí ele faz aquele problema dela ficar meio desfocada ou então a imagem um pouco meia branca demais e tal, enfim, outros defeitos a mais já vim aqui no skill do frameback, né, aumentei aqui, também não melhorou o skill também no skill aqui não é, no foco também não é já vim aqui em alguns resistores aqui, já até fiz algumas alterações aqui, não resolveu então gente, só resta botar o tubo de imagem imagem dela escura véia, embaçada, já regulei isso aqui ó, até já quebrou isso aqui as asinhas, deu tanto mexer aqui aí aqui tem uma televisão, eu vou matar ela essa aqui ó da merminha vou tirar o tubo dessa aqui, vai estar para lá eu tenho certeza que vai ser esse tubo aí a gente vai fazer esse teste tá bom meus amigos, você pode fazer o teste aí para tirar as duas, se é o tubo sim ou não depois de você fazer vários testes e não resolver, você pode testar o tubo se não for o tubo, vai ser o playback, viu ele também faz isso aí, o playback também faz esse defeito também assim gente, qual o defeito ele faz? a vez da TV aoscila, sai alta tensão lá, alta tensão e você tem que ter cuidado com isso aí, cuidado com isso aí sai alta tensão lá, funciona normal, acende o filamento, mas ela não carareira na frente, aí também é ele e esse defeito acontece, ou é o playback ou é o tubo, só tem essas duas coisas vamos fazer o teste aqui gente vamos lá, fica comigo aí gente vou desligar aquela zona aqui vou botar ela aqui de lado vou colocar outra aqui eu vou descarregar o playback descarregar o tubo de imagem vai descarregar o tubo de imagem, você que está começando agora preste bem atenção você vai pegar uma chavezinha fenda você vai meter aqui na leva a chave aqui cruzada a chave grande está tiscando essa parte preta aqui do tubo e leva a chave cruzando a outra ela é desligada, viu gente? desligada tá bom? vai ser desligado ó descarregou o playback, viu? agora vou tirar logo a chupeta tirei já vou botar a chupeta aqui na outra no outro tubo botei já vou colocar aqui o soquet também na outra vou colocar o soquet da defreddora vou tirar para lá vou usar essa outra aqui para dar mais rápido vou colocar o fio terra ligar também o fio terra aqui o fio terra é bom se ligar que vem do tubo isso aqui não é para se ligar agora não isso aqui não tá? só se precisar agora já vou ligar a televisão deixa eu ligar logo o receptor aqui liguei deixa eu ligar agora a televisão você viu que a imagem está toda vermelhada a ver, né gente? liguei vamos correr para cá agora para a outra você vai ver o que vai acontecer se for isso se for o tubo aí olha aí olha aí, gente olha aí, meus amigos olha, essa mancha preta aparecendo aí isso aí é a câmera olha aí o pau problema aí resolvido aí, ó tá vendo aí? então, meus amigos quando você pegar uma TV com defeito igualmente isso gente, olha que a câmera faz isso essa câmera gente, não se agudei vá com calma tira a dúvida do do tubo com outra tira a dúvida do do playback e pronto tá certo? então, essa é a gente, outra coisa o modelo dela eu não estou tendo tá? vai tirar essas dúvidas o modelo dela eu não estou tendo não o modelo dela eu não estou tendo não viu? vai tirar as dúvidas não mas mas é assim mesmo vamos lá meus amigos, ela é o 18 viu? o 18 beleza? o modelo não tem mais não o modelo é isso aí gente, beleza? então é a dica que eu vou passar pra vocês é essa televisão de tubo tá aparecendo aqui sempre a gente tem que fazer os os vídeos, viu? beleza gente? um abraço a todos já é isso é isso?